Esse seria o revestimento completo, vocês tem muita dúvida de qual é a diferença do completo, que eu falo é o específico, e a diferença do arco. Esse é o completo, ele é específico para esse volante mesmo do Prisma, da Chevrolet. Agora eu vou estar tirando ele e mostrando para vocês como seria o revestimento do arco, que eu falo, né? Então aqui, esse é o revestimento do arco, tá vendo? Ele não tem nenhum detalhe, é só mesmo para o arco do volante. Vou mostrar para vocês como ele ficaria aqui no volante. Ó, ficaria assim, ó, tá vendo? Ele não atende todas as extremidades aqui do volante, as cavidades que tem atrás, né? Então esse aqui, ó, essa é a diferença para vocês que tem dúvida. Ele não dá o acabamento aqui em cima, entendeu? É isso. E o revestimento específico seria aquele que a gente colocou agora aqui, ó. Seria esse aqui. Se você perceber, ó, ele é todo diferente, ó, ele é todo trabalhado, ó, tem as emendas. Então é para dar um ótimo acabamento mesmo. Então, para você que está com dúvida aí, qualquer coisa, me chama aí no Instagram ou no Facebook, tá? Tamo junto, valeu!